A minha minha volta de novo, eu me sinto Tanto tempo eu me derrubar Tanto tempo eu me derrubar Eu me ensino a dar gostos de tudo estar a tempo E o tempo eu vou me derrubar Tanto tempo eu me derrubar Tanto tempo eu me derrubar Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.